O relatório social da Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e Televisão, a GERTE, representa uma parte do que as emissoras gaúchas doaram de mídia gratuita para ações desenvolvidas na área social. O lançamento do relatório, que tem como base o ano de 2015, aconteceu nesta quarta-feira, em um café da manhã no Galpão Crioulo do Palácio Piratini, e contou com a presença do governador José Ivo Sartori. E a GERTE está dando uma demonstração muito clara ao apresentar este relatório social, que eu acho que não é exemplo só para vocês. É um exemplo para o Rio Grande do Sul, é um exemplo para outras entidades, é um exemplo para outras organizações. Isso é extremamente importante. O relatório é realizado há 12 anos. O presidente da associação, Roberto Servo Melão, destacou a importância do trabalho social. É importante que a comunidade roganese saiba o que é feito pelo rádio e pela televisão, em parceria, diria assim, com a equipe de trabalho, em prol da comunidade, mas principalmente da mais necessitada. Em 2015, o relatório social da GERTE teve 261 emissoras participantes, com doação de mídia de mais de 125 milhões.